A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem? Bacana, veio bastante gente Obrigado Primeiro eu gostaria de agradecer por vocês terem vindo Uma oportunidade De estar batendo um papo mesmo com vocês Eu acho que É muito simples o que a gente vai conversar hoje Eu Pensei em Contar um pouco Primeiro como foi Um pouco de mim, um pouco da minha história De onde eu vim, como foi que eu vim pra São Paulo Um pouco da minha história Mas brevemente Sem ficar enchendo o meu saco de vocês É Falar um pouco das dificuldades Do que eu passei As minhas escolhas Falar um pouco do que eu acredito De como está o cenário artístico hoje É Da minha visão Sobre o cenário artístico atual E eu vou deixar um tempo pra vocês fazerem perguntas pra mim no final Eu acho que é interessante a gente bater essa bola também Tá? Obrigado Tchau 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 Tchau